Ministro Celso de Mello do Supremo nega novo recurso para suspender decisão do Tribunal Superior Eleitoral que barrou a candidatura de Lula. E com o aval do ex-presidente, o PT oficializou Fernando Haddad como candidato à presidência da República. Em carta, Lula disse que vai estar junto com o ex-prefeito no governo. Já era esperado, mas o anúncio só veio hoje à tarde, em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde abril. O ex-vice-prefeito de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina, Luiz Eduardo Grinhal, do PT, fez a leitura de uma carta escrita pelo ex-presidente. Minha condenação é uma farsa judicial, uma vingança política, sempre usando medidas de exceção contra mim. Haddad substitui o ex-presidente, que teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral por ser considerado ficha suja. Ele foi condenado, em segunda instância, a pena de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso da Lava Jato, envolvendo o triplex em Guarujá, no litoral paulista. Hoje era o último dia dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o partido definir um substituto para Lula. Ainda assim, o PT estava dividido. Uma ala ligada à presidente da legenda, Glaise Hoffman, insistia em manter o ex-presidente como cabeça de chapa. Mas o próprio Lula e a executiva do partido entenderam que corriam o risco de ficar de fora da corrida presidencial se não oficializassem o nome de Haddad agora. Com o ex-prefeito de São Paulo como candidato à presidência pelo PT, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB, assume a vice na chapa. Na pesquisa Datafolha, divulgada ontem, Haddad chegou a 9% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin. Nós estamos juntos. É uma tarefa monumental que nós temos para a frente. Mas nós não temos nenhum problema maior do que a nossa vontade hoje de devolver o Brasil para os brasileiros. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, perdeu a disputa pela reeleição em 2016. O petista é alvo de três investigações na Lava Jato. Uma delas, na área cível, por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. E outra, na seara criminal, por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Todas relacionadas à UTC Engenharia. Haddad é acusado pelo recebimento de R$ 2,6 milhões em propina da empreiteira, supostamente usados no pagamento de uma dívida contraída durante a campanha eleitoral à prefeitura da capital paulista em 2012. O petista nega todas as acusações. Haddad ainda é réu por improbidade no caso em que envolve o superfaturamento de uma ciclovia em São Paulo. Ele também nega esta denúncia.